Cabo ligado, sem capapel Cabo ligado, sem capapel Cabo ligado, sem capapel Grasshop, sem capapel Senhor, desfazem-se, sem jeito que o palavra Mã ninguém tamou mais que a mim Para ali, jovi para mim, que tem culpa Senhor, desfazem-se, sem jeito que o palavra Mã ninguém tamou mais que a mim Toma-me-le-pocu, que-li-quintempa-dô Vum-me-res-i-mundo, ma-que-lin-a-tudu Toma-me-le-pocu, que-li-quintempa-dô Vum-me-res-i-mundo, ma-que-lin-a-tudu Toma-me-le-pocu, que-li-quintempa-dô Vum-me-res-i-mundo, ma-que-lin-a-tudu o que você está fazendo, ou seja, eu não hei ou seja ou seja ou seja ou seja ou seja vai e não você não é e diz que não quisesse, eu quero me lembrar tudo, eu quero me lembrar tudo, você está indo, você não se interessa, e você não diz nada, eu quero me lembrar tudo, eu quero me lembrar tudo, eu quero te lembrar tudo, O que é o que é o que é o que é? Se me enverte o homem me envia a l'cha Mas é o que eu tenho Eu já disse a você É o que eu tenho para o homem O mundo me envia a l'cha Mas é o que eu tenho Eu já disse a você É o que eu tenho É o que eu tenho É o que eu tenho